É o bonde dos menores sem frio, frio, frio É o bonde da tocaniza, tuas barulá de noite, mulher barulá de dia Dia de da tocaniza, é o bonde da tocaniza Dia de da tocaniza, é o bonde dos menores sem frio Dia de da tocaniza, é o bonde dos menores sem frio Dia de da tocaniza, é o bonde dos menores sem frio Tchau, tchau.